Transcrição e Legendas Pedro Negri Saia da rotina, ligue 23! Gostando da senhora? Robert Fânia, vem cá! Você sabe aquele celular que a gente deixou com você só pra emergência? Sim! Olha só, 17 ligações pra Beléu do Brejo Cruz! Ah, é tudo minha, sim senhora! Mas acho que eu pago, eu liguei 23, é baratinho! É tudo emergência! Emergência sim, socorro! Socorro? É, minha prima lá de Beléu! É, o pessoal continua saindo da rotina e ligando 23! Você faz DDD pelo celular a partir de 2 centavos um minuto! Pra qualquer lugar do Brasil! Saia da rotina, ligue 23! O que eu faço com você, Robert? Vai... Então, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Obrigado.